Olá, meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou supervisor de treinamento da Nakata. Nós vamos falar sobre as regulagens da coroa e pinhão Nakata aplicada no ancho diferencial de caminhonete. Então o objetivo vai ser mostrar algumas regulagens como a profundidade do pinhão, ou seja, a distância que o pinhão vai ficar em relação à coroa, a sua altura, a folga entre dentes entre a coroa e pinhão. Nós vamos usar algumas ferramentas especiais para fazer essas regulagens e essas aferições. Então é necessário, nessa operação, a utilização de relógio comparador centesimal, onde nós vamos verificar a folga entre dentes, que aqui no caso a especificação vai de 13 centésimos a 20 centésimos de milímetro, junto com a base magnética, então esse conjunto aqui a gente vai verificar a folga entre dentes. Vamos verificar também a pré-carga do pinhão. A pré-carga do pinhão utilizando um torquime de precisão para verificar qual é o peso que vai ter, qual é a resistência que vai ter sobre os rolamentos do pinhão na sua regulagem, ou seja, ela tem uma pré-carga. Aqui eu trabalho com dois rolamentos cônicos, e esses dois rolamentos têm uma pré-carga. Aqui a especificação é de 20 a 40 libras, senão você acaba com o rolamento em baixa quilometragem, ou seja, se ele estiver muito apertado tem desgaste prematuro. Se ele ficar muito folgado, ele vai ter problemas de desgaste irregular das pistas de rodagem do rolamento. Eu vou precisar também de um paquímetro digital e uma ferramenta que nós vamos mostrar posteriormente para medir a profundidade do pinhão. O paquímetro digital é um paquímetro simples, centesimal de milímetro. E para encerrar a montagem de forma correta, eu tenho que também ter um torquímetro para fazer todos os torques especificados do diferencial. Torque de parafuso de coroa, que é por volta de 11 kg. Torque dos mancais, no caso desse diferencial os mancais é 11 kg também. Torque de especificação aqui do pinhão, que é por volta de 25 kg. E é interessante a gente ter um bom torquímetro e fazer esses torques de acordo com a recomendação do fabricante, para que o resultado da montagem seja excelente.